Muito bem, no Brasil também A galera, streamer da Twitch Que chama os outros de nerdola Ou viewer da Twitch que chama os outros de nerdola Vocês estão na Twitch Vocês estão numa plataforma Onde vocês assistem outras pessoas jogando videogame O dia inteiro Sabe o que vocês parecem Quando vocês chegam E aí nerdola É tipo você chegar Num clube de xadrez Tipo Abrir a porta assim Entra clube de xadrez Aí você entra na porta Tá todo mundo jogando xadrez Nossa, vocês estão jogando xadrez Nossa, vocês são muito nerd, mano Muito virgem nerd Posso ser igual a vocês? Posso sentar e jogar xadrez também? Mas vocês são muito virgem Vocês são muito nerd, mano Mas eu posso fazer também? Mas vocês são muito nerd, mano Meu Deus É exatamente assim que vocês são Vamos lá E aí Vamos lá E aí Tchau.